Notícia Urgente, o site da Jovem Pan destaca. PP já comemora a filiação do presidente Bolsonaro. Confira essa história. Bolsonaro entrou no grupo. Foi a mensagem registrada no grupo dos deputados federais do PP. Houve comemoração. O deputado Guilherme de Ritchie, aliado, se sentiu em casa recebendo o grupo político que vai acompanhar a filiação do presidente Jair Bolsonaro. O projeto é formar um grande partido que sairá ainda mais forte das eleições do ano que vem. A transferência dos aliados do presidente para o PP vai criar um novo comando. A maior bancada na Câmara dos Deputados. A disputa política do momento está exatamente em formar bancada no Congresso. E esta é a estratégia. A ordem é reforçar a base governista, avaliando cuidadosamente cada estado da federação. Quem domina o Congresso acaba comandando as iniciativas políticas. Ainda não está decidido oficialmente, mas tudo se encaminha para a filiação do presidente Jair Bolsonaro. O deputado Guilherme de Ritchie tem motivos para comemorar a decisão. Primeiro porque é o partido em que ele está afiliado. Depois o PP sai forte em São Paulo com o deputado mais votado do país, Eduardo Bolsonaro. A promessa de arrastar mais votos. A deputada Carla Zambelli e o coronel Telhada. Estadual forte que já é do partido. A promessa de crescimento é evidente. O presidente Jair Bolsonaro já foi do PP. E você, acha que isso é verdade ou é mentira? E se for verdade, foi uma boa escolha do presidente? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.